Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus! Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Quero agradecer ao Senhor pelas suas muitas misericórdias, pelo seu agir, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Quero agradecer a Deus pela tua vida que chega até este lugar para receber uma palavra de Deus e juntamente comigo glorificar ao Senhor Jesus! Deus tem uma palavra para o teu coração, então já vai chegando aí declarando, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve e tenho certeza que nesta hora o Senhor falará contigo, edificará a tua fé e também lhe renovará. Dos céus vem aquilo que você precisa, dos céus vem aquilo que o teu coração necessita, dos céus vem aquilo que você em oração clama. Deus é poderoso para operar aquilo que você não pode, então confia que os céus ainda lhe ouve, que os céus enviam providência. Vem de lá sim aquilo que o teu coração tanto necessita. Glórias a Deus! Queridos, enquanto você vai chegando, deixa eu dar um recadinho para vocês. Hoje, 17 de fevereiro, tá bom? Estaremos ministrando a palavra de Deus e o nosso encontro acontece em Itaitinga, Ceará, tá certo? Hoje estarei lá ministrando a palavra do Senhor. Conhece alguém de lá? Ou você é de Itaitinga ou das regiões, forma a tua caravana, vem buscar a Jesus conosco. Vou deixar um número para informação aqui no comentário do vídeo, tá certo? Glórias a Deus! Eu quero, neste momento, trazer uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Eu quero, nesta hora, trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Atos, capítulo de número 28, versículo de número 3. Essa palavra é para você. Essa palavra é para a tua vida, então já vai recebendo, vai tomando posse. Vai ouvindo essa palavra como quem verdadeiramente está diante de um banquete. Como quem verdadeiramente está diante de uma porção saborosa. E vai tomando posse, porque o Senhor vai lhe levantar, lhe colocar de pé, lhe erguer por intermédio desta palavra. Olha só o que diz a palavra de Deus, em Atos 28, versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisto uma víbora que fugira ao fogo, mordeu-lhe a mão. Entenda aqui que a palavra de Deus está nos falando de um certo dia em que o navio onde Paulo estava naufragou. Afundou, quebrou. E nós vamos entender que ele foi parar em um determinado lugar chamado Ilha de Malta. E quando eles chegam naquela ilha, entenda isso. Eles são recebidos pelos nativos do lugar. Eles são recebidos pelas pessoas que ali já estavam. E a Bíblia também vai falar que essas pessoas que recebem a Paulo e aqueles que passaram com ele pelo naufrágio. Essas pessoas acendem uma fogueira. Porque o lugar era frio. Então se acende uma fogueira naquele lugar pra se aquecer. Mas observe só uma coisa. Paulo percebeu que a fogueira, ela precisava ser alimentada. Ele percebeu que a fogueira precisava de gravetos, precisava de lenha, pra que ela permanecesse ativa, pra que ela permanecesse em chamas. Sabe o que que Paulo tava vendo ali? Paulo tava percebendo que não era somente criar a fogueira, era alimentar a fogueira. Olha só o que que papai tá falando aqui pra você. Tem coisas que foram passadas pra tua mão. Tem coisas que lhe servem hoje. Tem coisas que estão na tua história, mas que precisam ser alimentadas. Você tá entendendo? Ramana Blasonekanda que precisa ser alimentada. O segredo não está em somente montar a fogueira. O segredo está em não deixar que o fogo apague. Olha que por vezes as pessoas não entendem por que que nos últimos dias tantos casamentos se desfazem. Não entendem por que que nos últimos dias tantos ministérios não prosperam. Não entendem por que que nos últimos dias tantas pessoas que outrora eram apaixonadas pela sua vida profissional. Hoje são verdadeiramente um desastre naquilo que outrora faziam tão bem. Quantas pessoas estão a um passo de concretizar os sonhos e de repente quando está pra acontecer desistem no meio do caminho de uma maneira inexplicável. Tem pessoas que não entendem por que que tem tanta gente que conquista algo que queria tanto, mas perde logo em seguida. Sabe por que que isso acontece? Porque o segredo não está somente em conquistar. Está em manter aquilo que se conquistou. Ramana Blasonekanda. E pra isso tem um preço, minha filha. E pra isso tem um preço. Senta com alguém hoje, bem sucedido, em qualquer área da sua vida. Seja na sua área sentimental, seja na sua área profissional, seja na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Sinta com essa pessoa hoje e pergunta o que que ela fez pra hoje a fogueira estar acesa. Pra hoje a sua vida sentimental, profissional, familiar, ministerial, seja qual for a área, ser um sucesso. Pergunta o que que ela fez pra isso acontecer. Com certeza ela vai falar que ela pagou grandes preços. Com certeza tem aí muita dedicação, muito empenho. Tem aí muito trabalho duro. Porque o segredo não está em somente ter. Está em manter. Você está entendendo? Você está entendendo? E isso leva tempo. Isso leva esforço. Isso leva dedicação. É por isso que tem vezes quando você vai conversar com alguém, pra alguém é mais fácil falar pra você largar tudo, abandonar tudo, desistir de tudo. Porque não sabe o preço que tem aí, que já foi pago. Não sabe o quanto de dedicação, o quanto de lágrima na madrugada tem nos teus olhos. O quanto, olha aqui, de esforço, de feridas tem na tua mão por trabalhar botando a mão nesse arado. O quanto os teus pés estão cansados. Olha aqui. Pessoas que são acostumadas a desistir fácil. Pessoas que não conquistam nada na sua história. Não conseguem manter as suas conquistas. Sempre vão motivar alguém a fazer o mesmo. Você está entendendo? Então, antes de você segurar um conselho e guardar no teu coração, olha bem como esse conselho está sendo dado e de quem ele está vindo. Pegue esse conselho, alinha com a palavra de Deus e com a vontade do Senhor pra tua vida e veja se isso faz sentido. Se verdadeiramente está alinhado. É, porque olha aqui, por vezes você vai escutar de alguém que nunca conseguiu manter a sua família, que não vale a pena lutar pela sua. Por vezes você vai ouvir de alguém que nunca conseguiu fazer renúncias pra ter um ministério abençoado, que não vale a pena ter um ministério na terra. Por vezes você vai ouvir de alguém que é um fracasso na vida profissional, que não vale a pena se dedicar a uma única coisa. Você está entendendo o que o papai está falando? Papai está dizendo assim pra você, em tempos de frieza, em tempos de fraqueza, em tempos em que as pessoas largam o arado fácil, em tempos em que as pessoas retrocedem muito fácil, em tempos em que as pessoas desistem muito fácil, Deus está te ensinando a manter a fogueira acesa, Deus está te ensinando a alimentar aquilo que Ele te deu. declara aí nos comentários em nome de Jesus, eu não vou desistir daquilo que Deus me deu, eu não vou desistir daquilo que Deus me deu, se Deus te deu, tem um motivo, se Deus te deu, faz um sentido, tem algum propósito, tem sentido nisso daí, ainda que você não contemple agora, se foi Deus que botou na tua mão, se foi Deus que te entregou, com certeza não foi por acaso, observe só uma coisa, não foi Paulo que acendeu a fogueira, a Bíblia nos diz que os nativos acenderam a fogueira e recolheram a Paulo naquele lugar, Paulo e aqueles que vinham do naufrágio junto com ele, ou seja, acenderam a fogueira e deram para Paulo, mas servia para quem? Servia para eles, porque quem que estava vindo do meio do mar? Quem que estava vindo todo molhado? Quem que estava vindo com frio? Quem que estava vindo quase com uma hipotermia? Quem que estava vindo? Era eles! Para quem que a fogueira era mais útil? Para eles, você está entendendo? Foi acendida uma fogueira e foi dada especificamente para eles, se foi dado para você é porque serve para alguma coisa minha filha, se foi posto na tua vida é porque tem um propósito, Deus não vai fazer nada por acaso, Deus não vai colocar na tua vida nada por acaso, se foi posto aí tem um propósito e se precisa pagar um preço, paga, se precisa ter uma dedicação maior, dedica, se precisa ter uma renúncia, renuncia, mas não desiste daquilo que lhe foi dado porque com certeza tem uma utilidade, com certeza tem uma utilidade e eu imagino que foi isso que Paulo percebeu, que o fogo estava apagando e ele era útil, com certeza eles iriam congelar naquele lugar, vindo do mar, numa ilha, com certeza, e o clima era frio, eles iam congelar ali, então Paulo percebeu que a fogueira estava apagando, alguém precisava fazer alguma coisa, alguém precisa fazer alguma coisa aí, tu está entendendo o que papai está falando, olha aqui, o Senhor está falando assim para você, alguém precisa fazer alguma coisa aí minha filha, alguém precisa fazer alguma coisa aí meu filho, e o Senhor está dizendo para você, olha só, se ele está te dando uma visão, se ele está te dando um direcionamento, levante e faça aquilo que ele está te direcionando, aquilo que ele está mandando, sabe por quê? Nem todo mundo vai ter a coragem que você tem, nem todo mundo vai ter a disposição que você tem, eu imagino que se a fogueira apagasse, aqueles que ali estavam iriam perecer, mas a Bíblia diz que foi Paulo quem teve a coragem de levantar para catar graveto, você está entendendo? Olha aqui, às vezes a gente quer mudança dentro do nosso lar, mas a gente às vezes quer que o outro levante para ter iniciativa, às vezes a gente quer que o outro levante para pedir perdão, às vezes a gente quer que o outro levante com arrependimento, às vezes a gente quer uma mudança na nossa vida profissional ou financeira, mas a gente quer que alguém venha e faça alguma coisa por nós, e o Senhor fala para você nesta hora, levanta e faça aquilo que ninguém está fazendo, levanta e tenha a iniciativa que ninguém está tendo, olha aqui, se a fogueira apagasse, com certeza, todo mundo que ali estava iria sofrer as consequências, todo mundo que ali estava iria de uma certa maneira sofrer de alguma forma, mas você não vai ver outra pessoa sendo citada pela palavra de Deus para ter essa alternativa de levantar e catar graveto, ou alguém que abrisse o caminho, mas você vai ver a palavra de Deus falando que Paulo teve essa iniciativa, ele levantou para catar o graveto, ele levantou para alimentar a fogueira, ele levantou para pagar o preço, na vadaba sonecanta, ah, mas é porque eu quero o meu casamento restaurado, mas então você vai ter que pagar preço, então você vai ter que analisar a tua situação, você vai ter que pedir direcionamento a Deus, você vai ter que pedir estratégia, ah, mas é porque eu quero viver uma outra vida, uma outra história, eu quero ser abençoado na minha vida profissional, eu quero ser abençoado na minha vida financeira, então peço estratégia a Deus, na vadaba sonecanta para você levantar e fazer o que precisa ser feito, e eu acho interessante que, você pode analisar comigo, imagina a fogueira apagando, todo mundo se alimenta, todo mundo se aquecia na fogueira, mas a fogueira estava apagando, mas ninguém tinha coragem de ir lá acender, ninguém tinha coragem de ir lá catar graveto, rama na blá sonecanta, olha aqui, tem gente que está na mesma situação, no mesmo barco que você, que se a fogueira apagar, vai sofrer do mesmo jeito, mas não tem coragem de levantar para fazer nada, não tem coragem de levantar para mudar a história, rama na blá sonecanta, tem gente que vai sofrer as consequências, mas não quer pagar preço, e Deus está dizendo, se você está tendo essa visão, se você está tendo essa disponibilidade, então haja de maneira sábia, haja com sabedoria, rabla só por causa de um, olha aqui, Deus pode entrar na casa, e transformar por completo esse lar, por causa de um, Deus pode entrar nessa história, e fazer tudo novo aí dentro, por causa de um, Deus pode entrar com providência, na vida de todos que estão aí, você está entendendo? Você está entendendo? Deus nunca precisou de muito, Deus nunca precisou, um disponível basta, você está entendendo? Um disponível, mas é porque dentro da minha casa, só eu sou crente, só eu sou isso, só eu sou, só eu sirva a Deus, só eu estou sozinha aqui segurando essa barra, aí papai está dizendo para você, rabatá pois segura em oração, segura de joelho dobrado, segura alimentando a fogueira, a fogueira, segura alimentando a chama da fé, você está entendendo? Aí o Senhor faz o resto, Deus está dizendo para você, decanta na manabla soria, rabra xere, não fique esperando do outro, aí está o problema, porque quando a gente espera do outro, uma mudança que a gente quer, a gente nunca vai alcançar, imagina se Paulo tivesse cruzado os braços, e tivesse olhado e dito, quero ver, a fogueira vai apagar, aí vai morrer todo mundo de frio, não vou fazer nada, vou deixar, ninguém quer pagar preso, ninguém quer levantar, ninguém quer catar graveto, imagina se Paulo tivesse embirrado, se ele tivesse, se ele tivesse, se ele tivesse, se proposto a fazer isso, imagina só o que aconteceria naquele lugar, mas não, Paulo entendeu, não é todo mundo que tem a visão que eu tenho, não é todo mundo que tem a disposição que eu estou tendo agora, olha aqui, Deus está falando para você, tem gente que vai sofrer as consequências, vai, dentro da tua casa, tem gente que vai sofrer as consequências, a fogueira apagar dentro do teu ministério, vai, tem gente que vai sofrer as consequências, tem gente que se alimenta disso, daquilo que você faz, daquilo que você tem, tem gente que se alimenta, mas não está tendo disposição nenhuma, para alimentar essa fogueira, para mudar essa situação, para manter essa conquista, da blasfone canta, e tem gente que vai sofrer, se isso acabar, vai, mas olha aqui, é para você que Deus deu a visão, é para você que Deus deu a chamada, é para você, quantos naquele navio ouviram a voz de Deus, antes do naufrágio acontecer, quantos, quantos naquele navio, ouviram mensagem de Deus, ouviram a voz de Deus, direcionamento de Deus, antes de chegar naquela ilha de Malta, São Paulo, você está entendendo, tem uma diferença na tua vida, às vezes tem gente que está aqui ouvindo essa palavra, essa palavra é para ti, se é para ti, vai pondo aí, amém Jesus, já estou entendendo a palavra, amém Senhor, eu recebo essa palavra, olha aqui, tem gente que perguntou, por que que só eu dentro dessa casa tenho que fazer isso, por que que só eu luto por esse casamento, por que que só eu, só eu fico tentando consertar essa vida financeira, por que que só eu, fico me esforçando para as coisas melhorar aqui dentro, por que que só eu, fico tentando manter essa fé, aqui dentro desse lado, por que só eu, tem, olha aqui, sabe por que que é só você, pelo mesmo motivo, que Paulo levantou para catar o graveto, lá naquela ilha de Malta, por que somente ele naquele lugar, rabassonecanta da baxi, tinha uma visão diferenciada, tinha uma visão dos céus, tinha ouvido a palavra de Deus, e que sabia o Deus que ele servia, Deus está falando para você, não tenta se comparar, rabassonecanta, com quem ainda não tem esse mesmo direcionamento, não tenta se comparar, com quem ainda não tem essa mesma, visão, é, Deus está falando para você, rabassonecanta, tem um motivo, pelo qual, o Senhor ter colocado isso, na tua responsabilidade, você vai perceber, que antes do naufrágio acontecer, Deus havia falado com Paulo, tem coisa que antes de chegar na tua casa, eu já tinha falado contigo, tem coisa, olha aqui, tem coisa que antes de acontecer na tua vida, o Senhor já tinha te revelado, em sonho, por intermédio de profeta, na palavra, mas ele já tinha te advertido, de alguma maneira, e Deus está dizendo para você, não cobre de outra pessoa, um posicionamento, que ela só pode ter, tendo a visão que você tem, você está entendendo, aí, olha aqui, o Senhor, ele fala para você, aja com sabedoria aí dentro, se é você que conhece a palavra, então é você que vai ter que fazer algumas renúncias, é você que vai ter que confiar, não adianta, você está, batendo, brigando, gritando, se não tem a mesma visão que você, não vai entender nada, aí, o que você vai ter que fazer, você vai ter que usar, verdadeiramente, o amor de Cristo, aí dentro, vai ter que dizer, eu sei que muita gente vai sofrer, se a fogueira apagar, mas ninguém vai ter, vai ter a disposição, de catar o graveto, então, eu vou, você está entendendo, Raman, na Blasone, eu sei que se não mudar, dentro dessa casa, a gente vai pagar um preço tremendo, vai perecer, todo mundo junto, mas se eles não estão tendo a visão, eu estou tendo, eu estou tendo, você está entendendo? Olha aqui, Raman na Blasone, não fica se comparando, não fica esperando de outra pessoa, que não tem a mesma visão que você, que não tem a mesma fé, é, olha aqui, se você não pagar o preço, na vada, baixou, rene, canta, da Blasore, se você não se disponibilizar, se você não usar do amor cristão, se você não usar verdadeiramente, de posicionamento, de alguém que é cheio do Espírito Santo, o inferno vai tentar a vitória aí dentro, você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui, cheio do Espírito Santo, aí está o segredo, você é cheio do Espírito Santo, aí você diz assim, eu não vou deixar a minha casa perecer, porque eles não estão tendo a mesma visão que eu, eu vou levantar e vou buscar Deus, eu não vou deixar o meu casamento ir por água abaixo, porque ela, ele não está tendo a mesma visão que eu, eu vou pagar preço, vou passar por mudanças, e vou buscar uma restituição para o meu lar, eu não vou deixar a nossa vida financeira ir por água abaixo, porque quem está no barco que, não é um barco que eu, não está tendo essa visão, eu vou ter a mudança que eu quero no outro, eu vou dar exemplo, Deus está dizendo para você nesta hora, tem gente querido, olha aqui, que quer ganhar a própria casa para Jesus, mas esquece, ela é ele que tem que dar exemplo aí dentro, aí o que que acontece, na vada bachéria, aí o que que acontece, quando alguém olha para a pessoa, diz assim, eu vou servir a Deus do jeito que essas pessoas servem, eu vou servir a Deus do jeito que eles servem, não, prefiro estar aqui mesmo, prefiro ser assim mesmo, para quem, para ser briguento, para ser estressado, para ser rabugento, para ser isso, para ser aquilo outro, do jeito que fulano é, do jeito que Beltrão não é, não, vou ficar aqui na minha vida mesmo, Deus está dizendo para você, te botei aí para você fazer a diferença, te botei aí para você ser diferente, é, ama com o amor de Cristo, dá bom exemplo, não deixa a fogueira apagar, minha filha, não deixa a fogueira apagar, meu filho, não tem muita gente para pagar preço aí, não, é só você mesmo, é só você mesmo, tem hora que dá vontade, a gente dizer isso mesmo, ah, quer saber, se quiser, vá lá e faça, não vou fazer mais não, ah, quer saber, se quiser, vá lá, vá lá e constrô, não vou construir mais isso não, se quiser, vá lá e opere isso, eu não vou, não quero mais saber disso não, tem hora que dá vontade, a gente fazer isso, mas sabe qual é a diferença, sabe qual é a questão da coisa, é que você tem Deus, você tem o Espírito Santo, arra abraçou, você conhece a fé, é, a diferença está aí, e é por isso que tu não desistiu ainda, porque sempre que você tenta tirar a mão barata, você não consegue, é por isso que você não desistiu aí, sempre que você tenta deixar a fogueira apagar, dizer assim, ninguém quer fazer nada não, também não faço, ah, ninguém quer operar nada não, também não opero, ah, ninguém quer mudar não, então pronto, sempre que você tenta fazer isso, você não consegue, sempre, sempre que você tenta desistir, desistir, você não consegue, porque você tem Deus, temos momentos de fraqueza, temos, temos momentos que parece que o nosso mundo vai desabar, com certeza, tem momentos que parece que o nosso chão foge dos pés, com certeza, olha aqui, mas ainda assim, com todas as adversidades, nós temos Deus, e é por isso que nós não desistimos, a Bíblia vai dizer que Paulo estava lá na ilha, vindo do naufrágio, ou seja, vindo de dentro do mar, eu creio que eles vieram molhados, com frio, em tempo de ter uma hipotermia, lá estavam eles, e uma fogueira foi acesa, só que eu imagino que a fogueira estava apagando, porque Paulo foi catagravento, Paulo foi catagravento, ninguém mais ali, pelo menos não está citado, ninguém mais ali, a priori, no mínimo, não teve a iniciativa de catagravento, a não ser Paulo, porque ele percebeu, ele percebeu a necessidade, Deus te deu visão da necessidade, Deus te deu visão da necessidade, da varabraçoria, o Senhor te deu visão, tu sabe, o que que está errado aí, tem gente, olha aqui, que está cometendo erro, mas não está vendo, tem gente que está cometendo erro, mas não está percebendo, e Deus te deu essa visão, Deus te deu, tu sabe onde é que está o erro na amizade, tu sabe, não está vendo não, mas tu sabe que aquela amizade não é de Deus, olha aqui, tu sabe que até gente, gente de próximo, bem próximo, bem pertinho, gente que às vezes até da família, tu sabe que que não faz bem, está muito, arabraçora, mas ele, ela não está vendo, mas você está vendo isso, olha aqui, você sabe, Deus te deu a visão de onde está o erro, de onde precisa ser consertado, e precisa catar gravento nesse negócio, precisa tomar posicionamento nesse negócio, precisa orar em cima disso, rabraxara, não adianta ir lá e brigar, porque ele não está vendo, ela não está vendo, não adianta ir lá, e ficar lançando na cara, lançando no roxo, brigando, não, ora, diz Deus, revela, Deus mostra quem é amigo verdadeiro, e quem não é, Deus mostra, quem verdadeiramente é família, para ele, para ele, e quem não é, Deus mostra, Senhor, tira a máscara, e mostra quem é quem, rabraxara, lenecada, não adianta, bater, brigar, gritar, não adianta, não vai dar em nada, não está vendo, não tem a mesma visão que você, Deus deu a visão para você, Deus deu o discernimento da necessidade para você, não foi por acaso, não foi por acaso, foi para que você viesse se levantar, e fazer alguma coisa, você viesse levantar, dobrar joelho, orar, clamar, buscar, ar, aconselhar, até para aconselhar, a gente tem que ter sabedoria, porque senão não recebe, você está entendendo, até para aconselhar, até para chegar e falar, aquela amizade ali, não é de Deus não, até para isso, você tem que ter sabedoria, porque se você falar de qualquer jeito, não vai receber, vai parecer ciúme, vai parecer birra, vai parecer implicância, vai parecer muita coisa, menos cuidado, menos ver, você está entendendo, até para isso, você precisa de sabedoria, aí Deus está dizendo para você, o inferno, quem é que você desista, porque você parece que está sozinho aí, tem gente que diz, Deus parece que eu estou sozinha nessa casa, ninguém vê o que eu vejo, ninguém, ninguém conhece, ninguém está entendendo, o que eu estou entendendo, Senhor parece que eu estou sozinha, segurando a casa, segurando o trabalho, segurando a empresa, segurando os filhos, trabraconeca, parece que eu estou sozinho aqui, segurando tudo isso, e parece, ok, tem hora que parece que é pesado, mas Deus está dizendo para você nessa hora, você não está só, você tem Deus, declara aí nos comentários, eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus na minha vida, isso basta, isso basta, Paulo se levantou para catar o graveto, e deixa eu lhe dizer uma coisa, catar graveto não é para qualquer um não, catar graveto, primeiro exige esforço, catar graveto, existe disposição, é, disponibilidade, você precisa, está disponível, para tratar problema, para tratar, e às vezes, olha que a mudança, ela começa em nós, é, você muda, primeiro para catar graveto, você muda de posição, você não vai catar, você nunca vai conseguir pegar nada do chão, com excelência, com verdadeiramente, da maneira que deve ser, pegando de qualquer jeito, você vai ter que se baixar, você vai ter que catar, você está entendendo, você, a mudança, ó, começa aqui dentro, quando você se disponibiliza, a consertar alguma coisa, a, a, a fazer alguma coisa, para a chama não apagar, para a fogueira não apagar, a mudança já começa em nós, porque nós não somos perfeitos, e muita coisa precisa mudar, e a gente sabe disso, então não é todo mundo que quer abrir mão, porque tem gente que diz assim, ah, eu sou o creme, mas minha mão não é, ah, eu sou, mas se vier, eu vou falar na lata, ah, mas é porque se fizer isso, se fizer aquilo, eu vou, eu vou, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou gritar, eu vou, ah, Deus está dizendo para você nessa hora, rabrachá, ravalá, bassô, necantadabassôria, rebrexê, nequem, tedebexê, e o Senhor está falando para ti, a mudança começa dentro, a mudança começa dentro, é imposicionamento, a mudança começa dentro, até na maneira de falar, porque Satanás usa isso, até o teu jeito de falar, sabe por quê? Porque tem hora que você fala sem perceber, parece que você está brigando, tem hora que você fala sem perceber, parece que você está, que você está agredindo verbalmente, aí Deus está dizendo para você, a mudança está começando, Satanás não vai cantar a hino da vitória aí não, Satanás não vai sair bradando vitória da tua casa não, Satanás não vai sair daí apagando a fogueira que foi acendida aí dentro não, foi dada uma fogueira para Paulo e aqueles náufragos, e aquela fogueira precisava ser alimentada, Deus está dizendo para você, foi lhe dado algo que precisa ser alimentado, e Satanás não vai apagar isso, porque ainda que ninguém tenha a atitude e a disposição de se levantar, para fazer o que precisa ser feito, você tem Deus, e você tem essa visão, e vai se levantar, e vai se levantar, para fazer aquilo que ninguém está tendo coragem para fazer, a mudança já começa em nós, aí depois queridos, que a mudança começa em nós, o exemplo vai refletindo, é forte demais, é por isso que o inimigo não quer que você mude em nada, ele fica dizendo, quem quiser te aceita do jeito que você é, fala do jeito que você quer, trate do jeito que você quiser, se posicione do jeito que você bem entende, ele não quer que você mude em nada, ele não quer que você alinhe a tua vida com a palavra, ele não quer que você seja transformado pelo Espírito de Deus, ele não quer, porque se você, se as pequenas mudanças acontecem em nós, e você sabe, nós precisamos, todos os dias precisamos ser moldados em alguma coisa, e se essas mudanças acontecem, ela vai refletindo, ela vai refletindo, ela vai refletindo na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida da filha, aí vai refletindo, aí a casa vai mudando, a família vai mudando, e daqui a pouquinho, a fogueira que estava apagando, começa a ficar mais forte, para a glória de Deus, olha aqui, satanás não vai apagar, aquilo que foi aceso no teu lar, satanás não vai apagar, a fogueira que o Senhor te deu, é, o ministério que Deus te deu, a família que Deus te deu, a casa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, não vai, não vai apagar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a vitória é tua, em nome de Jesus, declara aí, a vitória já é minha, em nome de Jesus, a vitória já é minha, em nome de Jesus, observe, a palavra vai dizer, que ele catou gravetos, catar graveto não é fácil, não, tem seus empecilhos, tem suas dificuldades, tem, você vai ver, que Paulo, ele foi picado na mão, por uma víbora, ah, que ele só Deus sabe, as picadas de víbora, que tu já levou aí, só Deus, às vezes no meio da família, é, no jantar, no almoço, da reunião, rabra sonecanta, aquelas indiretas, vem como uma flecha, rabra sonecanta, dabaxerevenemenei, às vezes dentro de casa, é, leva aquela picada, aquela, aquela, aquela flechada, que vem com veneno, pra tentar matar, pra tentar fazer você, sair de casa, pra tentar fazer você, abandonar o teu lar, pra tentar fazer você, abandonar o ministério, o jeito que era, pra te ajudar, ficar atrapalhando, mas Deus, tá dizendo pra você, que ele não abandona, aquele que cata graveto, ele não abandona, aquele que muda, rabra sonecanta, de posicionamento, pra fazer alguma coisa, que entende, que a mudança, começa em si mesmo, ele não abandona, aquele que não deixa a fogueira apagar, Deus, tá dizendo pra você, nesta hora, você tem a visão, então paga o preço, é dolorido? é, só você e Deus sabe, tem hora que vai ter que suportar, picada de víbora, vai ter ó, fechar a boca e dizer, Deus, tu tá vendo tudo, justifica, fala, Deus, essa fronta não é minha não, ela é tua senhor, tá nas tuas mãos, tem hora que só você e Deus sabe, a luta que é aí dentro, mas Deus tá dizendo pra você, a fogueira não vai apagar, a fogueira, se você tá entendendo, é um mistério, vai colocando aí, a fogueira não vai apagar, Satanás tentou, tentou de todas as formas, primeiro, dizendo que você tá sozinho, que não adiantava, que ninguém ia fazer nada, porque que você ia, segundo, ele levantou víboras pra te picar, víboras pra tentar te envenenar, pessoas pra com palavras contrárias, a rabra da blasonecanta, mas o senhor tá dizendo, não adiantou nada, porque a fogueira não vai apagar, a fogueira não vai apagar, em nome de Jesus, a fogueira não vai apagar, a rabra da blasonecanta, a rabra da blasonecanta, do inferno, o inferno usou amizade, usou família, usou gente perto, usou gente de longe, usou de todas as maneiras, pra ver se te enfraquecia aí, mas você se levantou, com uma visão, você se levantou, com um posicionamento, verdadeiramente, autenticamente, de um cristão, onde você não briga, contra o teu sangue, contra a carne da tua carne, não, onde você declara guerra, contra Satanás, rabra da blasonecanta, você ama, ama quem tá do lado, ama o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, você ama, ama até o teu inimigo, arra, abraçó, que é aqueles que te declaram guerra, olha aqui, a batalha tá travada, é contra o inferno, não é contra as pessoas não, querido, quem vai ter que bater em retirada, é quem tá usando ele, é quem tá usando ela, e Deus tá dizendo, a fogueira não vai apagar, o teu posicionamento, vai ser recompensado por Deus, o teu posicionamento, vai ser honrado, pelo Senhor, então, em nome de Jesus, se você crer nessa palavra, se você toma posse dela, toma posse, toma posse mesmo, dessa palavra profética, você confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos, glória a Deus, olha só, como eu sempre peço pra vocês, deixa a tua curtida aqui, tá bom, e compartilha essa mensagem com alguém, tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, vamos orar em nome de Jesus, põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, vamos clamar em nome de Jesus, lembrando que hoje, temos a encontro em Itaitinga, aqui no Ceará, tá bom, vou deixar o número pra informação, hoje, 17 de fevereiro de 2018, glória a Jesus, vamos orar em nome do Senhor Jesus, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, pra te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer o teu santo nome, meu Deus, nessa hora eu quero te apresentar, a cada um que aqui comigo está, que está orando, clamando, suplicando, cada um Senhor Jesus, que está apresentando a sua vida, e da sua casa, Satanás está investindo alto, pra ver se a fogueira apaga, pra ver se o casamento apaga, pra ver se a vida sentimental, dessa pessoa apaga, pra ver, Senhor, se a intimidade contigo, Senhor, apaga, mas a fogueira vai ficar acesa, porque vai ter gente, catando graveto, vai ter gente, pagando preço, vai ter gente, até suportando, picada de víbora, mas não vai desistir, de manter a chama, não vai desistir, de manter a conquista, não vai desistir, de manter a casa, não vai desistir, de manter a família, não vai desistir, de manter aquilo, que o Senhor deu, se é pra você, vai pondo aí, amém Jesus, eu não vou desistir, eu não vou desistir, declara aí nos comentários, eu não vou desistir, meu Deus, toma nas tuas mãos, cada um que aqui está, faz aquilo, que nós não podemos fazer, repreende toda a fúria do inferno, todo o projeto de Satanás, todo o mal lançado, contra esta vida, contra esta casa, todo o laço do passarinheiro, rabraxenecanta, la bassura, que caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja aí na tua casa, uma providência, um agir de Deus tremendo, o Senhor vai revelar, quem é quem aí, minha filha, quieta o teu coração, a tua amizade, vai ser tirada, vai, rabraxenecanta, Deus vai começar, a trazer distanciamento, entre pessoas, que não faziam bem, tu sabe disso, tu tem horário, e Deus está dizendo, eu estou cuidando, da tua história, e eu estou tratando isso, ali naquele lugar, rabraxenecanta, meu Deus, toma nas tuas mãos, e faz aqui a tua vontade, renova a força dessa pessoa, não é fácil catar graveto, não Senhor, por vezes estamos passando, por lutas, por empecilhos, por dificuldades, por pessoas tentando atrapalhar, mas em nome de Jesus, eu creio que você recebe, renova agora de Deus, seja renovado agora, pelo Senhor, se você crer, vai colocando, eu recebo, receba, renova, em nome de Jesus, renova nas tuas, forças, renova na tua fé, renova na tua alma, renova até no teu corpo, rabraxenecanta, em nome de Jesus, se você crer, toma posse desta palavra, e entende, que você não vai desistir, e essa fogueira, não vai apagar, aquilo que Deus te deu, Satanás, não vai tirar, rabraxenecanta, se você entende isso, e toma posse, confirma aí, nos comentários, com o teu, amém, amém, queridos, glórias, Jesus, olha só, passa lá no meu canal, no Youtube, Natália Leandro, tá bom, faz tua inscrição, tem campanha todos os dias, 9 horas da manhã, horário de Brasília, e oração da noite, 9 horas da noite, horário de Brasília, tá certo, passa lá, faz tua inscrição, e vem fazer parte dessa família, linda juntamente conosco, lá no meu site, natalialeandro.com, tem novidade pra vocês, passa lá, beijo, te amo em Cristo Jesus, fique na paz de Cristo, amém, e aí, e aí, Obrigado.